Música 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 Sabe que agora eu estou mais rápido para gravar videoaula né cara, bem mais rápido, não precisa mais pentear o cabelo agora aqui, hahaha, e aí grisadinha, beleza, então vamos continuar estudando aí sobre a elétrica, tá, e para a gente começar o nosso estudo técnico da elétrica, nós vamos falar primeiro de uma linguagem popular da elétrica, então com certeza você já ouviu, já fez, quando você vai ver um aparelho elétrico, né, um eletroméstico, você vai lá e vê qual é a voltagem, Ah, essa voltagem aí é 110, a gente vai ver que já nem existe mais 110 aí, mas essa voltagem aí é 110, é 220, vou ter que botar o transformador, é bivolt, né, então lembrando né, que voltagem, a gente usa essa palavra apenas na linguagem popular, né, na linguagem popular, no dia a dia, mas a voltagem, mas a voltagem, tecnicamente, essa palavra não existe, né, são os volts, é uma unidade de medida, então a gente ouve falar disso aí, né, quantos volts, é 110 volts, é 220 volts, é bivolts, mas o que que são esses volts, né, se eu falei que volts é uma unidade de medida, é porque se está medindo alguma coisa, então esses volts, essa voltagem, o nome dela é DDP, diferença de potencial elétrico, também conhecido como tensão elétrica, né, e popularmente por voltagem, então DDP, diferença de potencial, tensão elétrica, também chamada aí de voltagem, tá bom? E é sobre isso que nós vamos, nós vamos tratar hoje, vamos ver o que que é essa aí, essa tensão elétrica, essa DDP, tá certo? Buenas, primeiro eu vou fazer uma explicação aqui, né, usando os recursos que eu tenho aqui, depois eu vou fazer aquela explicação como na última aula aí, no PowerPoint também, fiz um esquema bem bacana ali pra você entender a videoaula aí, tá? Então vamos falar aí da diferença de potencial da tensão elétrica, falar em tensão elétrica também, agora me veio aqui na mente, você já deve ter ouvido, né, ouvido falar lá sobre a rede de alta tensão, né, rede de alta tensão, né, então são palavras aí, termos que estão no seu cotidiano, eu estou olhando para baixo aqui porque eu já estou com o meu condutor que nós tratamos na última aula, vou aproximar aqui da câmera, você vê minha beleza aqui e enxergar melhor, então na última aula nós tratamos lá sobre corrente elétrica, tá lembrado? Na recapitulada, corrente elétrica, o movimento ordenado das partículas, o movimento ordenado dos elétrons através de um condutor. Lembrando aqui, nós estamos na eletrostática, não está acontecendo aqui a passagem, né, os elétrons estão todos organizados, tá, tá uma bagunça isso aí, né, tá, tá uma bagunça. E para ficar organizado, ficar ordenado os elétrons e começar então a gerar uma corrente elétrica aqui, o que que nós precisávamos? De um gerador, né, de um gerador, uma pilha pode ser, vamos usar a pilha, mas lembrando que pode ser lá, né, colocá-la na tomada mesmo, né, mas o princípio é o mesmo, e o que que vai mudar será? Lá da tomada e nessa pilha, o que que vai dar de diferença, cara? E é isso que a gente vai ver hoje, a diferença de potencial, potencial é potência, cara, é potente, não tem o motor mais potente, menos potente, né, potência, potência. Então diferença de potencial, você já vai pegar a ideia aqui, ó, diferença de potencial é a força, a energia que é gerada no gerador de energia, a quantidade de energia que isso aqui vai produzir, e essa energia que vai fazer com que essa corrente elétrica aconteça. Então isso que é a diferença de potencial, né, então nós vamos lá, alta tensão, né, que está vindo na rede pública, né, que está vindo aí nos postos, aqueles fios lá de cima, lá, né, são os fios de alta tensão, né, porque ali a corrente que está passando ali é gigantesca, é gigantesca porque o gerador que está fazendo essa corrente ali também é gigantesco, né, ele tem uma diferença de potencial muito grande, tá bom? Então nós temos o condutor, por onde vai ocorrer então a corrente elétrica, que é a passagem ordenada das partículas dos elétrons e que é promovida, né, ela acontece devido a um gerador que vai ter então uma diferença de potencial. E é isso que eu vou te explicar agora, essa diferença de potencial. Eu já volto aqui. Bom, vamos falar aqui do nosso gerador e relembrar alguns conceitos para você entender aqui a diferença de potencial. Bom, um gerador, ele vai ter aqui então o sinalzinho de mais e o sinalzinho de menos, que já está mostrando, né, aqui temos eletrizado negativamente, eletrizado positivamente, certo? Esse é o conceito lá da eletrostática que nós tratamos. As cargas opostas vão se atrair, certo? Esse é o outro conceito que nós trabalhamos. O que está movendo são elétrons. Outro detalhe, o que vai mover, e quando eu digo movendo, está movendo, né, pelo nosso fio condutor aqui, tá? É complicado de fazer aqui, né, eu queria montar aqui para você ver, mas nós temos lá o gerador que apilha e nós temos o condutor, certo? Aqui acho que vai dar para mostrar. Então, esses elétrons, e ao colocar aqui, gente, só de tocar aqui, ó, vocês vão achar que é besteira, mas já esquentou a minha mão, tá? Muito louco, cara. Tá certo? Você deu até uma esquentadinha aqui. Fio de cobre, né, eu estou colocando aqui, ó, certo? Ó, queimou meu... Cara, dá uma olhada ali, ó, chegou até dar uma marcar no dedo, tá certo? Eu não estou sendo eletrocutado agora, eu vou falar porquê depois, por causa da vontade disso aqui, mas bem bacana, tá, cara? Eu sei que você não está sentindo, mas eu senti o meu dedo aqui queimando, né? Eu fui mostrar para você aqui, só de tocar aqui, ó, né, como isso aqui é um fio de cobre, é um ótimo condutor, né? Eu vou querer te mostrar o negócio aqui e quase torro o meu dedo, né? É claro que eu não estou sendo eletrocutado aqui, porque a voltagem é muito baixa, tá bom? Mas, ó, a pilha... Pena que você não possa sentir isso, cara, mas a pilha está quente pra caramba, velho. A pilha aqui está quente, está até ruim de segurar, né? Porque eu tenho um condutor, um ótimo condutor de cobre, e ela que começou, então, a gerar uma corrente elétrica aqui. Bacana, né, cara? Bacana porque não é no teu aí, né, que estava queimando os dedos, né, beleza? Ah, cara, vamos lá. Voltando aqui, então. Então, nós temos o sentido real, que é do polo negativo para o polo positivo, e na física se estuda o sentido convencional, né? Só para questões lá da matemática, para facilitar a compreensão da matemática, do positivo para o negativo. Mas quando eu botei o condutor ali, saiu daqui e veio para aqui. E como que funciona isso aqui? Como que funciona? O que é essa diferença de potencial? Então, existe uma diferença de cargas daqui e daqui. Está eletrizado negativamente e eletrizado positivamente. Cargas opostas se atraem. E isso que é, então, a diferença de potencial, a diferença de energia que tem entre um polo e outro. Entre um polo e outro. Quando isso é unido ao fio condutor, para que aconteça, então, a condução desses elétrons daqui para cá, que foi o que aconteceu quando eu coloquei o fio ali. Está entendendo? Então, começou essa diferença de cargas, fez uma carga e ir para o outro lado. Elas começaram a se deslocar, se deslocar pelo condutor. Isso que é a tensão. Isso que é a diferença de potencial. Isso que é voltagem. Voltagem. É a diferença da energia que existe entre um polo e outro. Depois, agora, eu vou montar aqui o PowerPoint, vou botar o computador para você ver. Aí você vai enxergar bonitinho na pilha ali. Mas uma pilha tem 1,5 volts. 1,5 volts. Eu senti ali que começou a esquentar o fio, mas eu não fui eletrocutado. Porque ela tem, ela gera uma diferença de potencial baixa. Se fosse uma pilha maior, já teria esquentado muito mais. Teria até fumaciado aquele fiozinho ali, cara. Ah, tinha grudado no meu dedo. Então, essa pilha, sim. Essas pilhas aqui pequenininhas, tem aqui 1,5 volts. Quando eu falei lá no começo do vídeo, lá do 110, 220, né? 110 não é mais. Hoje, na verdade, é 127 volts ou 220 volts. Nós aqui na nossa cidade, aqui em Brunso, que aqui nós trabalhamos aí a 220 volts em nossas residências. Mas os aparelhos eletrônicos hoje, eles já vêm. Que a gente chama lá o bivolt, para trabalhar nas duas voltagens. Voltagens. Legal, Brunso? Eu vou ali passar uma pomada no dedo e já volto aqui para continuar a nossa aula no PowerPoint. Então, galera, estou colocando aqui, meu controlador está aqui, para a gente fazer umas explicações agora, para a gente ver bem certinho essa DDP. Então, eu vou ter aqui, ó, diferença de potencial, que é o assunto que nós estamos trabalhando aí na elétrica. Então, é DDP, que é a sigla. Também conhecida como tensão elétrica, que é onde eu falei lá, né? Alta tensão, né? Cuidado, né? Rede de alta tensão, que é o que tem aí nos postes, né? E também chamada lá popularmente de voltagem, que são lá os volts, né? Os volts, né? Que é a unidade de medida. Botei aqui um conceito, né? Já falei o que é essa diferença de potencial. Vou pegar minha pilha que me queimou, agora já está fria de novo. A diferença de potencial lá, a diferença de energia que vai ser promovida, que vai acontecer entre um polo e outro, entre um polo e outro, né? Aqui, no circuito. Então, eu vou ficar com a pilha aqui na mão. Mas eu botei um conceito aqui. Potencial elétrico é a energia de um gerador, uma pilha de um gerador, que promove uma corrente elétrica, que promove, sempre relembrando, vai ficar bem explicadinho isso aqui, que promove uma corrente elétrica, o movimento ordenado dos elétrons. Beleza? Então, isso aí é corrente. Então, isso aí é a diferença de potencial que vai gerar uma corrente elétrica. O símbolo é quando a gente vai fazer cálculos, lembrando que eu não vou forçar muito em cálculos, não. Eu quero que tu pegue a essência do bagulho aqui, né? Tu entendeu o que é. Não adianta, ó, tô fazendo as contas aqui, ó, merda. Einstein não fazia as contas, tá, cara? Mas ele tinha a essência do bagulho, né? E é isso que tu vai pegar aqui. Mas na hora de fazer os cálculos, a diferença de potencial é representada pela letra U, e a unidade de medida é o V de volts. Lembrando lá da primeira aula, quando eu falei lá sobre o histórico, né, da eletricidade, né, como se desenvolveu o conhecimento da eletricidade atrás dos tempos, eu falei lá do italiano do Alessandro Volta, o cara lá que fez, né, a primeira pilha lá, pilha de volta. Então, em homenagem a ele, é o volts, em homenagem a Alessandro Volta. Vou mudar aqui. Seguinte, então aqui temos detalhezinho da pilha. Vou até conseguir pegar a mesma pilha aí, cara, igualzinha, velho, ó, pra você aí, ó. Ó, até isso eu faço aí na lera, hein. Então aqui, ó, mostrando os dois polos, né, temos aqui o positivo, lá embaixo vai ser o negativo, tá. Lembrando que a nossa corrente, né, que a gente estuda é do positivo para o negativo, que é a corrente convencional, mas o que eu botei em destaque aqui pra você, que tá aqui em vermelho, ó, 1,5 volts. Este 1,5 volts que está aqui marcado, então, é a tensão, é a diferença de potencial que esta pilha tem. Nessa imagem aqui, qual é a tensão, qual é a diferença de potencial que existe nessa imagem? É simples. 3 volts, porque são duas pilhas, né, tem 1,5, se eu colocar outra, tem aparelhos que vai funcionar com uma pilha, um relógio, por exemplo, ele precisa, para que ocorre, é isso que tu tem que pegar, cara, é a essência, é a essência, é a essência. Para o relógio lá, né, relógio de parede lá, funcionar, aquele mecanismo todo, ele precisa que gere determinada corrente elétrica lá dentro do circuito, para as engrenagens rodarem. Mas precisa ser uma corrente elétrica não muito forte, não precisa ser uma corrente elétrica, como um milhão aqui, pode ser uma corrente elétrica, né, que vai ser não tão forte, não tão rápida para o relógio funcionar. Se colocar demais lá, vai estourar as engrenagens. Então ele precisa usar de uma corrente elétrica não é determinada, de uma determinada amperagem, amperagem, amperes, né, determinada quantidade de energia lá. Para o relógio, uma pilha já serve, 1,5 volts já é o suficiente. Para um outro aparelho, para um controle remoto, por exemplo, já precisa lá de duas pilhas, vai precisar de 3 volts, senão não vai funcionar, porque ele necessita ter uma corrente elétrica maior lá dentro do circuito para ele funcionar. Sim, 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 sim. Está pegando, está pegando a essência. Está pegando, está pegando a essência. Vamos lá. Beleza. Então vamos aqui, ó. Vou mudar o slide. Aqui, ó, fiz um esquema para você, ó. Então nós temos um circuito aqui, né, onde nós temos o gerador que é a pilha, o gerador que é a pilhazinha, aí é igualzinha a cor lá, ó. Ah, tá? Então nós temos aqui o polo positivo, aqui embaixo o polo negativo. Esse gerador, então, ele vai ter uma diferença de potencial entre esses dois polos, entre o polo negativo, na parte preta aqui, e o polo positivo aqui na parte mais clara. E aqui, então, vai ocorrer uma, essa diferença de cargas, é isso, essa diferença de cargas que existe entre o polo positivo e o polo negativo, vai gerar uma energia. Por isso que o gerador está gerando energia. E essa energia vai fazer com que aconteça o movimento ordenado dos elétrons, uma corrente elétrica. Vai fazer esses elétrons começarem a se movimentar. Vai fazer com que esses elétrons saiam da eletrostática, que estavam parados, e entrem na eletrodinâmica, na corrente, no movimento. Beleza? Então aqui, ó, nós temos saindo aqui, em amarelinho, né, espero que deixe pra ver aqui, partícula eletrizada saindo da pilha. Ela tá saindo aqui de cima. Ai, agora eu vou te perguntar. Agora você olha aqui pra baixo, aqui pra mim, aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá saindo aqui, ó, do polo positivo, na partícula. Está indo pelo fio condutor, fio condutor, né, o fiozinho de cobre. Está indo pro fio condutor e vai passar lá na lâmpada. Tá passando lá na lâmpada. Lá na lâmpada, ele vai passar por algo chamado de resistor, uma resistência. Assunto da próxima aula. Resistores. Bem tranquilo também, tá? E vai fazer, né, Esses elétrons lá vão aquecer aquela resistência e ela vai brilhar e vai gerar luz lá dentro. E aí a partícula está voltando pelo fio condutor lá pra pilha. A pergunta que eu quero te fazer é qual é o sentido da corrente? Ah, que sentido que está sendo aqui? Ó, se está saindo do polo positivo, se está mostrando que a partícula está saindo do polo positivo, né, e voltando pelo polo negativo, é o sentido convencional, tá? É o sentido da física para o estudo matemático nos cálculos. Na realidade, quando eu não vou encostar de novo não, tá? Porque eu sou louco, eu só tenho a cara. Mas quando a gente, quando eu fiz lá o esqueminha de encostar aqui, ó, alguém está no encostar nos polos, está tranquilo. Tá? O que está acontecendo é saindo da parte escura e indo para a parte clara. É isso que está acontecendo aqui. Ele saiu daqui, ó, percorreu tudo e quando chegou aqui ele chegou queimando, né, cara? Porque ele queimou, foi aqui em cima. Quando ele chegou zunindo aqui, aqui ele está saindo. Onde eu senti mais foi aqui em cima, tá? Então ele está mostrando para você aqui o sentido, o sentido convencional, o sentido de estudo. Isso é uma coisa que você tem que saber também. Então, a pilha, ela tem uma diferença de potencial entre os polos. Essa diferença, essa diferença de cargas que existe entre uma ponta e outra vai promover uma energia e essa energia, ela vai fazer com que os elétrons que estejam aqui em um fio condutor comecem a se mover. Vai sair desse elétron, sai daqui, pão! Eu estou mostrando esse de convencional, da física. Ele sai daqui, pum! E vai empurrando o outro, vai empurrando, vai empurrando, e aí dá uma corrente, uma corrente. São elos, só que são elétrons, são partículas, são cargas elétricas. Ele vai uma batendo na outra e vai mandando embora e fazendo um circuito. Legal? Nesse último slide, olha só, bacana. Eu preparei uma coisa para você aqui. nós temos aqui, nós temos aqui dois circuitos, um com uma pilha, aqui de 1,5 volts, 1,5 volts, e aqui um outro circuito, com duas pilhas também, de 1,5 volts, o que vai dar, então, 3 volts, 3 volts. Onde está aqui, essas bolinhas, você vai ver daqui a pouco, aqui são os elétrons, é o circuito, é o fio condutor, tanto aqui, quanto aqui. E essa parte aqui de baixo é o resistor, é a resistência, que nós ainda não vamos tratar. Mas a resistência, cara, resistência, o que tem no chuveiro, tem no forno elétrico, tem no ferro de passar roupa, o que tem dentro da lâmpada incandescente, são resistências. Mas a resistência nesse circuito e nesse circuito é a mesma. É a mesma. Então, se ela não tivesse aqui, seria a mesma coisa no experimento. Você, eu vou dar o ply aqui, e você começa a observar. Nessa aqui, onde só tem 1,5 volts, você vê a velocidade com que os elétrons estão percorrendo aqui. Certo? Estão percorrendo com uma certa velocidade. Já nessa outra, que eu tenho duas pilhas, você observa que está muito mais rápida a velocidade, está muito mais rápido o deslocamento desses elétrons. porque ali existe uma tensão maior. Os volts são maiores. Volts, ou se você quiser chamar de voltagem, tanto faz, cara. A voltagem aqui é maior. É o dobro. É o dobro. Então, aqui seria uma pilha, como estaria funcionando lá, o relógio da parede lá. E aqui, com duas pilhas, já ficou muito mais acelerado o movimento dos partículas. Aumentou a intensidade da corrente que a gente viu na última aula. A intensidade da corrente ficou muito, muito maior. Porque foi fornecido a este circuito uma energia maior. Uma voltagem. Eu vou falar voltagem que é para você entender, cara. uma voltagem maior. Você entendeu aí? Agora chegou aí no final, vai chegar no finalzinho. Então, vamos lá, ampliar de novo aqui. 1,5 volts e aqui é o dobro. Então, essa diferença de potencial aqui, está promovendo uma energia que vai fazer estes elétrons se deslocarem a uma certa velocidade, com uma certa intensidade, que foi o que a gente viu na aula passada. Como aqui é o dobro, a intensidade é muito maior, cara. Vai se locomover com o dobro. Entendeu, Urizadinha? E aí, galerinha? Ficou meio explicado aí para vocês? Espero que sim. então, a DDP, né? DDP, diferença de potencial, é a diferença que existe, né? Entre um polo e outro. É essa diferença. Diferença de potencial. A potência que existe aqui é diferente da potência que existe aqui. A quantidade de cargas, aqui está eletrizado negativamente, aqui vai estar eletrizado positivamente. quando se une ao fio condutor ali, esses eletros, essa energia vai fazer, vai começar a sair daqui, vai empurrando um eletro para o outro, pá, 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 vai voltando, passa pelo circuito, ele tem que passar, faz o serviço que tem que fazer e volta. Lá na tomada, na tomada não tem que ter lá dois pinos, não tem, mas são três pinos, tá bom, Urizadinha? Aqui um é o fio terra, tá ligado, né? É o fio terra. Mas toda tomada, e algumas ainda tem, elas são lá de dois pinos. E por que tem que ter dois pinos? Porque ali também, ali existe uma DDP, uma diferença de potencial. Aí você vai ligar, vai ligar o computador lá na tomada, vai pegar e vai ligar o computador lá na tomada. Deixa eu ver se tem aqui, eu tenho aqui, carregador. Legal? Tira aqui. Dois pinos, não é três. O que vai acontecer? Quando você plugar lá na tomada, ele vai começar a receber eletros por um dos polos, aqui, né? Por um dos pinos. Esses elétrons vão passar pelo aparelho, seja lá pelo celular, por exemplo, vai carregar ele e vai voltar pelo outro. É a mesma coisa que na pilha, cara. Na pilha, sai por um polo e retorna para o outro. É um circuito. É um circuito. Aqui é a mesma coisa. Vai sair por um polo e vai retornar pelo outro. A diferença é que aqui está gerando 1,5 volts. E aqui, quando você coloca na tomada, você está colocando lá no 220 volts. Ah, professor, mas aí o celular não vai arrebentar? Não, não vai arrebentar não, né, cara? Porque aí, isso aqui, ele faz uma conversante. Isso aqui é um transformadorzinho, na verdade. Ele vai transformar essa voltagem, essa tensão, para que você entrasse 220 direto no celular lá. Ele ia fritar na hora, né, cara? Tá? Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido essa aula. Acho que ela não ficou tão longa. Tem o pessoal aí, tem a murizão, tem a... O cara coloca uma videoaula em 25, 30 minutos. O cara diz que a aula é muito longa, né, cara? Aí tu posta uma aula aí a cada 15 dias. Eu até mostrei as contas para ele aí, né? Eu dou 3 aulas por semana, aí dá 2 horas e 10 minutos de aula, quase 2 horas e 15 de aula por semana. Aí por semana os caras têm 30 minutos de aula e acho muito ainda. Mas tá bem explicadinho, né, cara? Espero que sim. E eu espero que vocês tenham entendido aí a diferença de potencial. Valeu, gurizada. Até a próxima.